Quem ainda tem em casa equipamentos elétricos que estão deixando a conta de luz mais cara, pode substituí-los por aparelhos novos e mais econômicos. Isso porque a Coppel lançou o projeto, trocou, economizou. E ele visa a questão da eficiência energética. Então a ideia é que ele substitua equipamentos mais antigos com uma eficiência, um consumo mais alto, né? Com equipamentos mais novos, com uma eficiência melhorada. Nós temos uma rede varejista que ganhou um processo de licitação para proceder a esse projeto. E eles estão fazendo a comercialização desses equipamentos. Os novos eletros poderão ser comprados por até 45% mais baratos. O desconto é um bônus custeado pela Coppel, sob a condição de entrega do equipamento antigo. A rede varejista Colombo venceu a licitação promovida pelo Programa de Eficiência Energética. A população pode acessar através das lojas da própria rede varejista. Tanto as lojas físicas, quanto televendas. E na sequência também eles estarão disponibilizando a modalidade de compras online. Nesta primeira etapa do programa, o consumidor deve levar em conta quais os produtos se encaixam para realizar a troca. Ele está focado bastante nos equipamentos de refrigeração e também na parte de iluminação. Então estão previstas substituições de refrigeradores, tanto de duas portas quanto de uma porta, e freezers. E também aparelhos de ar-condicionado, além das lâmpadas. O programa prevê a substituição, então o cliente obviamente terá que, no ato do recebimento dos aparelhos novos, devolver os seus equipamentos usados. E daí, na hora que ele chega na loja para fazer a aquisição, ele vai receber todas as orientações a respeito. O projeto prevê ainda outras etapas, como por exemplo, 25 mil kits de lâmpadas para venda vulsa. Além disso, toda compra de eletrodoméstico deve ser acompanhada pela entrega de sete lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, trocadas por lâmpadas de LED, que são mais econômicas. O gerente do programa chama atenção para o limite de equipamentos a serem trocados por cada consumidor. São quatro categorias, então são os refrigeradores de uma porta, os refrigeradores de duas portas, desculpa, os refrigeradores, os freezers, o ar-condicionado e as lâmpadas, e cada consumidor pode fazer a aquisição de apenas equipamentos de duas dessas categorias. Em termos de refrigeradores e ar-condicionado, o limite é de um equipamento, e os kits de lâmpadas, o limite são quatro kits por pessoa. Este primeiro lote é válido enquanto houver estoque na rede varejista.